Diga aí pessoal, pessoal, abri aqui o aplicativo da minha Claro, eu queria ter mostrado pra vocês antes de virar o mês Mas já virou aqui, renovou e tá aqui já, tá aqui 35 GB, já renovou de novo Pessoal, usei a internet aqui, o pacote Claro Europa, usei, eu fiz aí um vídeo do pacote Claro Pros Estados Unidos, pacote Américas, né, usei nos Estados Unidos, deu super certo Então eu vou deixar o vídeo aí no final pra vocês, esse vídeo deu muita visualização E agora eu tô usando aqui o pacote Europa, pessoal, eu usei, passei aqui, Paris, França, Itália, Portugal, Espanha Agora mesmo eu tô aqui em Portugal, pessoal, perfeito, em todos os locais funcionando, conectado, perfeito Então às vezes teve alguns pontos, alguns momentos, foi um pouco mais lenta Mas nunca falhou ali o Google Maps pra gente se orientar Uma vez eu reiniciei o celular e voltou com toda pressão E eu usei, pessoal, não chegou nem a 50% do celular A gente usa mais no dia, né, saindo, quando a gente chega, sempre tem um ponto de apoio Sempre tem uma... a gente, tipo, ficou em Airbnb, aí tem a internet boa, né A gente deixa pra fazer algo mais pesado, até subir um vídeo aí pro YouTube Eu deixo pra fazer quando a gente já tá na internet Wi-Fi, né E no uso do dia a dia, mas, pessoal, usei muito essa internet Até em alguns momentos, poucos momentos, até compartilhei aqui pra namorada E deu super certo E agora já virou o mês, né E ela renovou aqui os 35 GB disponíveis Mas durante toda a viagem, eu não cheguei a gastar nem 50% A questão de valor, pessoal, eu contratei aqui, eu não lembro Paga um valor mensal por 12 vezes Você tem que contratar por 12 meses Não dá pra chegar, eu vou contratar só durante o mês que eu vou viajar Não E esses planos, o Passaporte Américas na Claro E o Passaporte Europa Tem também o Passaporte Mundo O meu eu fiz o Europa, né Esses planos só estão disponíveis para o pós-pago Não tem pro pré-pago, né Eu coloquei meu plano pro pós-pago exatamente em março Agora a gente tá em dezembro de 2023 Em março de 2023 Quando eu fui fazer uma viagem aí pros Estados Unidos E aí eu voltei pro pós-pago E acredito, foi um pacote que já vinha o pacote Américas Ou eu paguei um pouco a mais Tem um vídeo aí no final Bem explicado E nos comentários também tem muitas explicações boas O pessoal também acrescentou E aqui no pacote Europa, né pessoal Eu fiz esse plano aqui mesmo Pelo aplicativo você contrata o pacote Europa Ó, deixa eu olhar aqui Ele diz aqui os pacotes contratados Ó, ele diz aqui Adicione ao seu plano o Passaporte Mundo Né, eu já tenho Eu já tenho o passaporte aqui Ó, minhas assinaturas Passaporte Américas, né E o Passaporte Europa Vamos ver aqui, gerenciar minhas assinaturas Vou ver aqui, abriu o Passaporte Américas É ó, assinaturas ativas Passaporte Américas que eu fiz E o Passaporte Europa O Passaporte Europa eu não me lembro se foi 23 ou 25 reais por mês Aí acrescenta a cada mês Você tem que assinar ele por um ano, né Não dá pra assinar e viajar e depois cancelar não Ele fica vinculado aí a sua conta durante um ano E sobre a permanência, pessoal É, de viajar E de ficar Eu acredito que ele É, também no vídeo lá do Passaporte Américas Tem bem explicado nos comentários Que eu vou deixar esse vídeo linkado aqui no final É, em rápido aqui Eu acredito que ele funciona 30 dias Mas aí se você retornar pro Brasil E vier de novo Ele funciona de novo Ele renova Por mais 30 dias Não funciona É, por muito tempo, né Não é pra você Pegar um plano desse Pra vir morar, né Você pega um plano desse pra viajar Pra viajar aí durante um mês, né E ele vai funcionando Pessoal, perfeito Liguei na França Cheguei aqui dia 8 Cheguei lá em Paris Dia 8 de dezembro 8 de novembro de 2023 Hoje é dia 5 de dezembro de 2023 E já estamos aqui em Portugal Aqui é Portimão, Algarve E tá aqui perfeito funcionando, pessoal Sou muito fã desse plano Porque ele vem com muitos gigas, né Às vezes você compra aí um plano Eu nem fui atrás, pessoal De comprar esses planos Até porque o meu celular aqui Esse celular não tem o chip, né Ele já é aquele QR Code Aí teria que ser outra forma Pra habilitar ele pelo QR Code Eu sei que teria como habilitar Um número a mais e tudo Mas eu acho, pessoal É melhor pagar um pouco a mais E praticidade, confiança Aqui tem já um problema Você liga na hora pra claro Ela tem já um número internacional Se eu não me engano É um número E pra contratar também, pessoal É bem fácil É um número assim Eu anotei Até fui na loja física Eu gosto de ver sempre Na loja física também Você contrata tanto pelo próprio aplicativo Fica controlando aqui os gigas que você tem Como você também pode contratar pelo número É um asterisco e dois números Eu tenho lá em casa anotado Vou deixar aqui nos comentários O número pra contratação E esse número também funciona internacional Se eu tiver algum problema Você liga E aí vão resolver o problema Graças a Deus não precisei Que já estou aqui finalizando a viagem E queria compartilhar com vocês Queria ter feito até antes Pra mostrar o meu gasto aqui de gigas Mas foi tão pouco Realmente não cheguei nem a gastar 50% do disponível Desses 35 gigas disponíveis E pessoal, valeu pessoal Aqui tá frio, ó chovendo Não tem que estar mais quente Portimão, região do Algarve Queria ter filmado ali de outro ponto Pra vocês Mas quando tá chovendo Filmei daqui mesmo E valeu galera Deixa essa dica Pro viajante aí Eu acho que vale super a pena Sei que tem uns Tem alguns planos Se você deixar pra comprar o chip Aqui em cada país, né Aí você vai ter que comprar um chip Em cada país Aqui em um mês Eu passei em 4 países, né Eu achei assim Muito prático Muito interessante Preço não é Não acho exorbitante Eu já tenho a conta Acrescenta só 12 vezes aí De 20 e pouco E é isso Valeu pessoal Deixa o like Eu vou deixar aqui no final Como eu já disse Linkado Quando chegar ao final desse vídeo O vídeo do Passaporte Américas Que o pessoal aí Sempre assistiu Impressionado com tantas visualizações É E E aí Vou compartilhar agora com vocês O Passaporte Europa Tá aqui Claro o vídeo Claro Passaporte Américas Ele tem até 6.500 visualizações E valeu pessoal Forte abraço Deixa o like Se inscreve Segue a gente aí Nessas viagens Aventura Off-road Lançamento automotivo É uma diversidade geral Que tem de legal A gente vai Mostrando aí No canal Valeu pessoal Um abraço Tchau Tchau